O crime aconteceu próximo a este salão que fica às margens da BR-101. Segundo uma das proprietárias da casa de baile, quando a confusão começou, a festa já havia encerrado. O que eu quero esclarecer, não foi nada dentro do salão, certo? Foi no lanche, ao lado, depois do baile ter terminado. Ao todo, seis pessoas foram atingidas, cinco homens e uma mulher. Apenas uma das vítimas teve ferimentos mais graves, mas nenhuma delas corre risco de morte. Segundo a polícia, dois jovens passaram pelo local em um celta azul com placas de São José dos Pinhais, no Paraná. Eles portavam uma pistola 9mm de uso restrito das Forças Armadas. Depois dos disparos, a PM foi acionada e localizou o veículo. Houve troca de tiros e perseguição. O motorista conseguiu fugir. O caroneiro, um menor de 16 anos, foi capturado pelos policiais. Ele tem inúmeras passagens pela polícia, inclusive com crimes de maior potencial ofensivo registrados na capital, em Florianópolis. Passagens por assalto à mão armada, porte ilegal de arma de fogo e furto de veículos.